Agora, pra gente abrir realmente toda a nossa gira, pessoal, não é que Maíra Cardi parece que cada vez mais se enfia em polêmicas, mas desde quando terminou o casamento dela com o Arthur Aguiar, que ela se separou, enfim, o Arthur foi pra um lado, ela pro outro, não pararam os ataques contra a Maíra Cardi e o tal do Primo Rico, né, Cacá? Exatamente, o que a gente imagina é que é engraçado, né, vamos falar a real, quando tava lá no casamento, a gente achava que o problema era o casamento, né, era toda aquela polêmica em cima do Arthur Aguiar, Arthur Aguiar saiu de cena, e as polêmicas continuam ali, agora com o novo lá, com o Tiago Negro, o Primo Rico, entendeu? E agora pegou, gente, a Maíra também, sabe o que a Maíra fez, Felipe Campos? Ah, pelo amor de Deus, assim, eu vou ser bem assim, transparente, como sempre, eu acho ela uma chata, eu acho ela chata, eu acho que tudo que ela passa não é verdade, eu não sei, eu tenho as minhas ressalvas ali contra a Maíra Cardi, mas, né, vamos ver o que o público acha, exposta por Maíra Cardi, seguidora cai aos prantos e denuncia ameaças de morte, mas daqui a pouco tem uma exclusiva de um e-mail que está rodando, que eu também achei esse e-mail um tanto quanto esquisito, viu, Cacá? registro, não é? Eu vou ler pra eles depois. Você vai ler aquele e-mail? Vou, eu vou ler. Você é doidinho? Porque, assim, é um e-mail, gente, muito comprometedor, é um e-mail complicado. Mas então, mas você sabe o que eu acho? Eu acho que a gente precisa levar isso pro público, pro público entender e ver até que ponto esse e-mail também é verdadeiro, será que não? Eu não acredito muito nessas denúncias que vêm por e-mail. É, que vêm. É, eu não acho legal, assim, mas a gente precisa jogar isso pra eles, pra eles tentarem entender. Porque tá circulando isso, tá circulando na internet. Tá circulando, tá circulando forte, tá circulando na internet, o negócio tá pegando esse e-mail que eu vou ler pra vocês já, já, esse e-mail que traz grandes, mas grandes denúncias contra a Maira Cardi. Mas, como eu disse, a gente sempre trabalha com o benefício da dúvida e também o outro lado da história, né? E os microfones aqui estão abertos pra quem quiser se manifestar. Mas vamos lá. Uma internauta está passando por maus bocados desde que foi exposta por Maira Cardi nas redes sociais. Tudo começou quando a coach de emagrecimento decidiu compartilhar para seus milhões de seguidores diversas capturas de tela de mulheres que deram em cima de seu marido, Thiago Negro, por meio do Instagram. Ela tem isso, né? Dessa patrulha em cima dos homens, né? É engraçado isso, né? E vamos combinar que não adianta nada, né? Porque... Ela sempre teve essa patrulha, né? Em cima dos homens, dos homens que acompanham ela. Até porque deve ser um saco morar com a Maira Cardi. Porque você imagina ela falando pra você o dia inteiro que você não pode comer pão? É por isso que o Arthur Aguiar foi pro BBB e só comeu pão. Agora, você imagina, realmente, ela não deve ser fácil, assim, nesse sentido. É doce, não pode ser pão, não pode ser doce, não pode ser nada. Deve ser muito chato. Agora, se ela tem essa patrulha, ela tem que ver que isso não adianta nada. Porque isso não deixou com que ela fosse traída. Falou tanto, né? Falou tanto do Arthur, mas é o seguinte, gente. Não é nem trauma, ela sempre foi assim. Sempre foi assim. É, aí já é outro rolê. Ela tem que fazer uma dieta mental, né? Não é? Uma dieta mental. Uma história por quê? Desculpa, os homens que ela escolhe também. São homens que a gente sabe que tem uma certa relevância, que já são poderosos na internet. É óbvio que o assédio vai acontecer. Ou ela acha que isso não vai acontecer. Mas, detalhe, isso ela deve saber, porque ela deve também sofrer ali assédio de várias pessoas também. Agora, o que eu acho é que falta ali segurança, né? Porque se você é segura, você lê aquilo do lado do teu namorado e tal, e dá risada. É verdade. E esquece. A partir do momento que ela expõe isso, pra mim, ela acaba... Ela quer palco. Ela quer palco, ela quer engajamento, mas ela acaba se baixando, sabe? Se abaixando, assim. Eu acho que... Aí ela acaba se nivelando com essas pessoas. Eu acho que aquele efeito Fernandinha Campos, sabe? Que delatou o Neymar. Ah, sei. E depois começou a delatar um monte de jogadores de futebol. E acho que agora a Maíra tá fazendo ao contrário, delatando as mulheres, entendeu? Porque como a Fernanda tava delatando os homens, agora a Maíra tá delatando as mulheres. A tal da sororidade. Olha só. Agora, após serem expostas para mais de 8 milhões de pessoas e ser mencionada em diversos perfis de fofoca de grande alcance, Sofia, uma das seguidoras de Tiago Negro, passa por grandes tormentos devido à atitude drástica de Maíra Cardi. A moça, inclusive, chegou a receber ameaças de morte por parte dos fãs do casal. Em um ato de desespero, Sofia suplicou para que os fãs do casal passassem com os ataques de... Pararem com os ataques de ódio. Abre aspas. Ela não precisava me expor desse jeito. Eu sei que errei, mas ela não precisa me expor dessa forma. Por favor, parem de marcar nessas páginas de fofoca. Vocês não sabem as ameaças que estão me fazendo e as ofensas. E eu já assumi que errei, declarou a seguidora em uma publicação. E, posteriormente, a internauta apontou uma contradição na postura feminista de Maíra Cardi. Abre aspas. Ela sabe que o público dela é forte. Ela não tinha esse direito de me expor dessa forma. É uma mulher que fala tanto de sororidade que, na primeira oportunidade, joga outra mulher na fogueira. Mas, também, a senhora não teria nada de ter ido lá no Instagram e ter dado em cima do marido dela. Porque o pau que bate em Chico também bate em Francisco. Então, bem feito. Não acho que ela deveria ter te exposto. Porque, se fosse uma mulher de verdade, teria entrado em contato com você e falasse, ó, bonitinha, deixa eu só te falar uma coisa. Se você continuar mandando direct para o meu marido, eu vou te expor. Mas é isso que eu estou falando. Eu acho que a Maíra, a partir do momento que ela expõe, ela mostra insegurança. Entendeu? Porque aí você mostra a insegurança. Você tem que revelar? Não. Quebra o pau com a mulher do jeito que você falou. Entendeu? Vai ali. Porque, a partir do momento que você coloca isso, para mim, imagina... Tudo bem, ela foi atacada e tal, mas imagina a mulher. Aí, eu incomodei. Eu sou páreo para ela. E daí, ela fica... Ela se coloca numa posição de insegurança. Para mim, isso é insegurança de uma mulher. Você pode morrer de ciúme, mas eu não admito que eu estou com ciúme. Isso está para não dar o braço a torcer, entendeu? Não sei o que fazer, nem como fazer, mas vou procurar meus direitos. Vocês não imaginam o que eu estou passando. Mais um dia, com várias ameaças, ofensas, parem de me marcar nessas páginas de fofoca. Implorou a moça que rapidamente passou a receber milhares de mensagens de apoio nos comentários, nas redes sociais. E a matéria é do Lucas Cardoso, repórter do EnOff. Sofia, eu vou te falar uma coisa, meu amor. Realmente, não é a melhor forma, mas a Mayra Cardio também deveria ter pegado o telefone e te falado assim. Fofa, quero conversar com você. Se você não parar de entrar em contato com o meu marido, eu tenho todos os prints aqui. Eu vou te expor, sim. E não simplesmente expondo as pessoas, porque a gente não sabe qual é o nível emocional de uma outra pessoa. A Mayra está acostumada, sabe? Já se jogou na internet, já fez um monte de coisa, já tentou acabar com o Artur Aguiar, depois voltou atrás, depois sororidade, amor espelança, sabe? Tudo isso ela já fez. Tudo isso ela já fez. Então, o casco dela está duro. Isso vocês podem ter certeza. Mas você nunca sabe o que está do outro lado. Como que você vai? E se, de repente, uma menina dessa acomete contra a própria vida de não segurar a onda? De não saber como lidar com a situação? Quem vai assumir com essa responsabilidade é a Mayra Cardi? Quem é que vai assumir com essa responsabilidade o tal do Primo Rico? Ah, gente, para, né? Aí fica todo mundo, ah, porque ela é ótima. Ela é tudo. Quem é você? Quem você acha que você é para falar da Mayra Cardi, sabe? Ah, gente, faça-me o favor, né? E assim, cada um no seu papel. E a gente sabe exatamente colocar cada um no seu devido lugar. Para mim, Mayra Cardi não é absolutamente nada. O que ela sempre foi, na verdade, para mim, ela é uma ex-BBB que desenvolveu ali uma campanha de emagrecimento que ela paga, que, na verdade, é só você fechar a boca e malhar. Esse é o emagrecimento dela, porque você não come nada. Você não come absolutamente nada. Não, você sabe que eu tentei me inscrever ali no emagrecimento dela. Acabei não fazendo, mas eu tentei me inscrever. É verdade, mas eu não... O emagrecimento dela é, não coma e malha. Aí? Desculpa, isso o meu avô fazia. É, é verdade. E tinha um corpo maravilhoso, sabe? É, é verdade. Comia pouco e malhava muito. Então, ou seja, não existe fórmula. Você tira doce, farinha branca, carboidrato, pão, batata, você tira tudo. Tira refrigerante, tira absolutamente tudo que não presta. Tira bolacha, fritura, tchau. Coloca do lado. Aí você começa só a comer coisa mais saudável. Verdura, salada, grãos, feijão, enfim, só isso. Tira o arroz, tira tudo. E você vai malhar? Meu amor, você vai ficar assim. É verdade. Isso é verdade. Para, sabe? Uma vez eu fui numa nutricionista. A nutricionista sentou comigo, pegou e falou assim, olha, a gente vai tirar 600 pau a consulta. Olha, a gente vai tirar o arrozinho, tá? A gente vai tirar também o pãozinho, tá bom? Tudo no diminutivo. Começou a me dar um ódio daquilo, porque eu odeio quem fala no diminutivo. Cacá, começa assim, vamos tirar o pãozinho, vamos tirar o arrozinho. Não parece que é falso? Vamos tirar isso aqui, vamos tirar isso aqui. Eu peguei e falei assim, eu vou tirar 600 realzinhos de você, porque eu não vou pagar a consulta. Porque para eu vir aqui, para eu ouvir que vai tirar o pão, vai tirar o arroz, vai tirar isso. Ah, todo mundo falando que a mulher era espetacular. Aonde está espetacular nisso? Aonde? Isso é verdade, isso é verdade. Eu entendo, claro, tem maneiras e maneiras de se fazer ali o regime. A pessoa deve saber, estudou para isso. Mas eu entendo que, realmente, se a gente tirar o carboidrato e o doce, a gente emagrece. É claro, assim, não estou... A Maíra Card, é o que você falou, ela é muito boa em marketing. É marqueteira. Ela vai bem. Se você assistiu um vídeo dela, você fala, ai, cara, foi isso. Você costura a boca, né? Exatamente. Você fala, ai, meu Deus, eu quero emagrecer. Eu quero, ai, meu Deus. Só que, realmente, é isso, entendeu? É, mas o que eu não gosto da Maíra Card, eu vou falar para você o que é. Ela mexe muito no lance da autoestima das mulheres. Sim. Por isso que isso dá muito certo. Porque muitas das mulheres, a gente sabe, são bem mais inseguras em relação ao corpo. Porque está ali na disputa e precisa, e a gente sabe como funciona. E eu acho, simplesmente, eu acho isso avassalador, sabe? Você ir nesse ponto, entendeu? E ela vai... Porque, primeiro, ela não é médica. Não. Sabe? Ela não é nutricionista. Não é mesmo, também. Ela, 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 eu acho que é uma... Eu acho, assim, que ela assina, ela pode ter bons profissionais atrás dela que assinam absolutamente tudo. Mas ela não é, sabe? Ela não é mesmo, nem nutricionista. Então, me desculpa. Ela se baseia em quê? Em estudos, porque eu tenho uma equipe competente, porque a minha equipe, porque isso e aquilo. Ah, me desculpa. Bá tchá tchá. Entendeu? Não é por aí. Eu acho que o mínimo que você tem que ter, não é porque uma coisa funcionou para você que vai funcionar para mim. Nós temos, nós temos o nosso organismo, a nossa biologia, é completamente diferente nossa parte biológica, sabe? Isso é que eu acho. Que o médico, geralmente, ele vai saber onde você tem que cortar, tem que não cortar. Acho que um médico com exame de sangue, exame mesmo, para ver se o metabolismo e tudo, ele sabe diagnosticar, claro. Você sabe que uma vez eu estava conversando com um médico, e aí ele estava com um médico, inclusive, ele era endocrinologista e também ele trabalhava com lance de emagrecimento e tal. E ele estava falando para mim, Felipe, tem pacientes que eu não posso tirar completamente o carboidrato. Eu falei, por quê, doutor? Porque tomam antidepressivos. Porque se eu tiro todo o carboidrato, tende a pessoa a ficar um pouco mais depressiva. Então, eu tenho que colocar, pelo menos ali, umas duas, três vezes na semana, pouco carboidrato. Então, ou seja, olha como é séria a situação. É muito séria. Sabe? Não é simplesmente você ir lá, fechar a boca, costurar, passar silver tape na sua boca e falar, ai, tá tudo bem. Não, a gente tem que fazer controle mesmo. Tem mesmo. E realmente com exames. Porque cada, é o que você falou, cada corpo é um corpo. E, de repente, eu não posso ficar sem carboidrato. É exatamente isso. O que vai fazer? Você sabe que muitas pessoas que fazem tipo de regime rigoroso, geralmente caem em depressão, né? Você sabe que isso é normal, de tomar depois remédio, porque não tá sabendo equilibrar as coisas. E é verdade mesmo. Cai mesmo em depressão. É, eu não gosto. Eu sempre achei ela muito obscura. Eu sempre achei ela uma pessoa X, assim, uma profissional, pra mim, sem a mínima relevância, porque não vejo absolutamente nada de tão extraordinário na Mayra Cardi. Eu acho que ela foi uma mulher que conseguiu galgar e, pra mim, ela é uma influencer. A gente tem que saber colocar as pessoas nos devidos lugares. Porque hoje é todo mundo artista. Não, não é. É verdade. São os influencers, são aqueles que têm o lado B também da história. Então, para de colocar artista e todo mundo no mesmo pacote. A gente tem que saber separar o que é celebridade, o que é artista, o que é influencer, o que é influencer que, na nossa época, era modelo. É verdade. Sabe, que depois saia na capa da sexy, lembra? Eu lembro. Exatamente. Tem a influencer também, tem essa influencer, sabe? Então, assim, a gente tem que entender aonde elas estão, sabe? E saber colocar as pessoas, diferenciar. Ah, porque é uma artista. Não, não é. Não é. Não. É mais influencer, ela vive ali. Até desses engajamentos aí, dessas tretas de internet, ela vive disso, né? E um pouco, parece que às vezes até de propósito, para dar esse engajamento, para aparecer tudo de novo. A impressão que eu tenho é que às vezes esses influencers, eles causam exatamente para estar na mídia. De verdade. Eu acredito nisso. Eu gosto da Maíra Card, eu gostava. Eu estava muito torcendo, na época, para o Arthur. Então, ela estava fazendo aquela torcida para o Arthur, eu estava achando bacaninha. Aí, depois eu vi que quando o Arthur terminou ali, o reality deu todo aquele rolo. Aí, eu fiquei meio... Porque eu achei que ali, já era marketing, mas eu acho que foi piorando, sabe? Assim, tipo, foi piorando, de verdade. E acho que ela é tão marqueteira, tão marqueteira. Entendo o que eu vou falar. Não estou dizendo que o Arthur é um santo, não, gente. Mas eu acho que ela manipulava muito o Arthur. Você entende isso? Claro, claro que manipulava. Ela tem o perfil de manipuladora. É.